E, desta forma, eu concedo a palavra à ministra Eleonora Menicucci, de Oliveira, para que possa aqui expor as políticas públicas para as mulheres brasileiras. Fique à vontade, senhora ministra. Bom dia a todas e a todos. Eu quero, em primeiro lugar, deixar o meu abraço afetuoso à senadora Angela Portela. Peço que encaminhe em meu nome e em nome de toda a Secretaria de Políticas para as Mulheres e, em nome, sem dúvida nenhuma, do governo federal, o abraço carinhoso e pesaroso, desejando que ela ultrapasse com força e coragem esse momento. Por favor, transmitam a ela. Quero que fique gravado isso aqui. Eu agradeço o convite e digo que foi porque é a Comissão de Direitos Humanos que eu aceitei, porque o espaço de tempo meu está muito curto, mas eu devo, nós todos, ministros e ministras, mais do que a obrigação, nós temos o compromisso democrático de relacionarmos com o Parlamento, embora aqui de parlamentar tenha só a senadora Ana Rita. Tem comissão de educação funcionando agora? Não, eu sei, tem várias comissões, mas é bom registrar isso também. Mas, como eu também tenho um carinho muito grande e um respeito pelo trabalho que a senadora Ana Rita faz, eu não poderia deixar de comparecer. mas também quero, já de antemão, pedir desculpa, que eu não ficarei para ouvir nem a Cláudia, que eu tenho o maior respeito por ela, a maior, nós trabalhamos juntos há muitos e muitos anos, o trabalho que ela vem desenvolvendo, e também não ouvirei o debate feito pela Natália, que, embora eu não a conheço, eu respeito imensamente o IPEA, que faz parte, é um órgão federal, é um, faz parte da Secretaria de Assuntos Estratégicos, com o ministro Marcelo Neri, e me sinto bastante confortável para dizer que eu acho muito estranho um órgão de governo e debater o que o outro órgão do governo está fazendo. Eu acho isso estranho, no mínimo esquisito e estranho. É assim, mas eu não ficaria aqui porque eu tenho uma reunião no Planalto a uma hora da tarde. Então, é assim, pontuado. E eu cheguei às duas da manhã com a presidenta, que nós fomos em Foz do Iguaçu, e a senadora Gleisi. Bem, a Secretaria de Política para as Mulheres, nos seus 10 anos, ela hoje, nós temos o orgulho de dizer que ela hoje é um ministério consolidado na luta pela ampliação e consolidação dos direitos das mulheres em todos os sentidos e todas as esferas. E, sobretudo, no governo. Na gestão da presidenta Dilma, ela foi... Eu peço desculpa também, porque eu estou com uma virose. Estou com tudo. Só não estou com piolho, que nem criança tem. Mas ela toma uma proporção enorme e muito forte pela política de... A política, a gestão transversal que nós empenhamos. Que significa que nós temos um comitê de monitoramento composto por 33 ministérios que têm, no âmbito da sua estrutura organizacional, um grupo ou um núcleo ou um centro ou um de gênero. Que, para quê? Para acompanhar e monitorar as políticas de gênero daquele ministério específico. Nós conseguimos, senadora, até no Ministério da Defesa. Então, é muito importante. Em 2011, foi realizada a terceira Conferência Nacional de Política para as Mulheres, ainda na gestão da ministra que me sucedeu, a deputada, minha amiga, deputada Irine Lopes, a quem eu rendo minhas homenagens aqui. E também, rendo também a ministra Nilceia Freire, porque elas iniciaram, e eu peguei... E é mais fácil quando você pega a casa cimentada, né, para avançar. Muito obrigada às duas ex-ministras. Em 2012, nós lançamos o terceiro Plano Nacional de Política para as Mulheres, lançamos a campanha Compromisso e Atitude, a Lei Maria da Penha mais forte. Em 2013, a realização do Prêmio Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável, a realização do Prêmio Mulheres Negras Contam Sua História, o lançamento do maior programa existente neste país, e eu tenho viajado e não tenho dúvida de dizer o maior programa da América do Sul, Caribe e América Latina, e talvez até, ouso dizer, a secretária executiva acaba de chegar da CSW, na ONU, um dos programas mundialmente reconhecidos, que é o programa Mulher Viver Sem Violência. Em 2013, ainda, promulgou, participamos efetivamente da promulgação da Emenda à Constituição nº 66, de 2002, que estabelece a igualdade de direitos trabalhistas entre os trabalhadores domésticos e demais trabalhadores urbanos e rurais, a quem agradeço também a participação ativa da senadora Ana Rita e de todo o Parlamento, seja na Câmara ou seja no Senado. Em 2013, tivemos também o lançamento edital para o Prêmio Carmen Santos Cinema de Mulheres, com o MINK, o Prêmio Mulheres nas Artes Visuais, com o MINK, a campanha Quem Ama a Braça Fazendo Escola, que é para o enfrentamento à violência, a campanha Mercosul Livre de Tráfico de Mulheres, todos os países do Mercosul. Em 2013, a entrega de unidades móveis para atendimento às mulheres vítimas em situação de violência no campo e na floresta, 54 ônibus foram entregues, sendo que 35 deles, se não me engano, estão em andamento permanente, né, Rosane? E, em 2014, lançamos, em parceria com a Caixa Econômica Federal, os barcos para levar as populações ribeirinhas. Estamos agora navegando no arquipélago das Ilhas do Marajó e depois navegaremos no Amazonas com o Chico Mendes e depois no Rio São Francisco. E, ainda na área de violência, o lançamento do programa da Política Nacional de Atenção às Mulheres em Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, em parceria com o Ministério da Justiça. Uma portaria interministerial foi lançada agora em janeiro que determina um grupo de trabalho que está em parceria com alguns governos de estados, de alguns estados, desenvolver política na área de ações, desculpa, na área da saúde para as mulheres presas, salas de amamentação e também zerar o déficit carcerário, carcerário das mulheres ainda que estão em situação não de condenadas e separá-las das que estão em situação de condenadas. Estamos lançando hoje, às quatro horas, a quinta edição do programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, que é um programa exemplar que o Ministério desenvolve de responsabilidade da secretária Tatal Goldinho e da sua equipe, que está na quinta edição. Nós, hoje, já em parceria, recentemente estabelecemos a parceria com a CEPIR, cujo Senado e a Câmara já aderiram, para construir boas práticas de gênero no âmbito organizacional das empresas. Hoje, nós temos mais de 90 empresas e estamos tendo a adesão de empresas privadas. E o impacto deste programa no cotidiano das mulheres tem sido extraordinário, porque tem garantido as creches, tem garantido promoções, tem garantido o cumprimento das licenças à maternidade, embora voluntária de seis meses, algumas empresas têm garantido, e, sobretudo, têm garantido a quebra do paradigma do preconceito de gênero sexual e racial no âmbito das empresas e, concomitantemente, e isso leva a um exemplar modelo de combate ao assédio moral e assédio sexual no âmbito das empresas. E temos também um trabalho muito forte em parceria com o Ministério dos Esportes, que é a retomada do campeonato do brasileirão de futebol feminino, e fizemos isso o ano passado, e agora uma das nossas metas é transformar um dos legados da Copa, no que se diz respeito a recursos no investimento ao esporte feminino, de maneira geral, e já temos um compromisso da Caixa de continuar financiando o futebol feminino, e o que isso nos mobiliza muito. Temos um trabalho muito forte em uma coordenação da diversidade, que trabalhamos com a população GLBTI, mulheres idosas, essa população é a população feminina, desculpa, mulheres idosas, mulheres deficientes, e nós temos induzido ações, muitas delas em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos, e, fora essas ações, nós temos uma política indutora no âmbito internacional, nós fizemos, fomos protagonistas, o Brasil foi protagonista, na reunião do Uruguai, chamada pela CEPAL, um ano passado, que foi uma reunião para discutir Cairo mais 20, onde nós conseguimos que saísse um documento que não retrocedesse em questões aprovadas no Cairo mais 20, na plataforma do Cairo mais 20. e depois fizemos. Eu estive no Uruguai, depois fomos na Costa Rica também, e agora, na CSW, a reunião é, o objetivo é, o objetivo é, o objetivo é o objetivo do milênio, uma avaliação do cumprimento dos objetivos do milênio, a secretária executiva, Lourdes Bandeiras, chegou, e a Sônia Malheiros, que é uma assessora, está agora lá com uma equipe maior. Agora, em 2014, não, e em abril, eu irei para a reunião internacional sobre desenvolvimento de população, junto com a Comissão Nacional de Desenvolvimento de População, com o ministro Marcelo Nery e com o presidente da Comissão Nacional de Desenvolvimento de População, que é da SAI. E, em 2014, no final do ano, nós faremos, aqui em Brasília, o Fórum Hemisférico 2014, 20 anos de combate à violência contra a mulher, uma avaliação da Convenção de Belém do Pará. Quais são as nossas principais ações? Em 2014, elas estão voltadas para ampliar a participação política das mulheres nos espaços de poder. participamos conjuntamente com as parlamentares de várias campanhas que foram desenvolvidas, mulheres filhinhas em partidos políticos, mulheres participem, mulheres se candidatem para que a participação das mulheres seja ampliada e consiga fazer a diferença, como faz a presença da senadora Ana Rita aqui nessa casa e de várias outras mulheres. E eu quero dizer que nós conseguimos ampliar em 10 anos de 13 organismos de política para as mulheres, que são secretarias, conselhos ou superintendências, não importa o nome que chamam, importa por causa do recurso que está disponibilizado. Nós chegamos de 13 para 603. A nossa meta é chegar a mil até 2014. e eu tenho feito uma cruzada pelo Brasil afora para os Estados criarem a Secretaria de Mulheres com recursos financeiros e humanos próprios. O que é fundamental e, principalmente, com o programa Mulher Viver Sem Violência, não há como gerir esse programa se não existir uma Secretaria de Mulheres Fortes. O Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero, que está na décima edição, é um prêmio consolidadíssimo de gênero, é um prêmio voltado para indução da linha temática de gênero, não só nas escolas, mas nas pesquisas e todos os prêmios que eu falei para não me alongar muito. O lançamento da publicação da plataforma Mais Mulheres no Poder assume esse compromisso. é o Fórum de Igualdade para as Mulheres no Mundo Empresarial, ontem mesmo eu estive com a presidenta na Foz do Iguaçu numa premiação de Mulheres Empresárias do Estado do Paraná, que foi muito bonito, que foram premiadas e a presidenta também foi homenageada. E o prêmio Apex, que é Igualdade de Gênero nas Empresas de Exportação, em parceria com a MDIC. Também falei, já falei das Mulheres no Esporte, falei da nossa nosso trabalho com as mulheres do Brasil e as reuniões que temos feito nacionalmente e regionalmente sobre os desafios e os legados da Copa, e agora publicaremos o livro Mulheres Rurais que Produzem o Brasil Sustentável e também lançaremos em parceria com o CNPq e a Capes o prêmio Feministas Históricas, que é um prêmio que nós daremos uma bolsa para mulheres com no mínimo 70 anos, mas que deixaram uma marca e que já fizeram, que constroem a marca na luta democrática e na luta de gênero no país. É um prêmio por dois anos, durante cinco anos esse edital será aberto. Recursos. Nós temos os nossos recursos este ano de emendas individuais, nós temos 13 milhões e 100 e coletiva 63, 331, 171. E o nosso orçamento com o corte de 20 milhões hoje é 170 milhões, incluindo fora as emendas. e eu termino dizendo das... Eu trouxe, vou deixar com a senadora Ana Rita, para não gastar o tempo das companheiras que estão aqui e de quem está nos ouvindo, é a descentralização de recursos da SPM via convênio, via Zincov, por Estado e por área temática. Eu acho que isso, senadora, é muito importante para a senhora, para essa comissão, por Estado e por área. Combate à violência, não é? num total de 27 milhões em 2011, veja, 27 milhões e 56.611 só combate à violência. Para a cidadania e efetivação de direitos da mulher, em 2011, foram 24 milhões. Em 2012, já aumentam este repasse para 52 milhões e 537. Que coisa boa. É. E em 2013, só a ação 210B da violência, que é atendimento às mulheres em situação de violência, foram 21 milhões e 860. E na ação orçamentária 21A, que é promoção de direitos de igualdade e de direitos das mulheres foram 12 milhões, quase 13 milhões. E na autonomia das mulheres foi 20 milhões. Então, eu deixo isso com a senhora. Vou repassar para os demais. Por favor. E quero dizer da minha satisfação em comunicar aos senhores que hoje o primeiro edital para licitação de obras da Casa da Mulher Brasileira no Distrito Federal está sendo aberto agora, por isso que eu estou muito agoniada, no Banco do Brasil para ver que empresa que se construirá a Casa da Mulher Brasileira em São... em Brasília, em Brasília, e é a que será inaugurada nesse semestre. E dia 28, 30, de mês, de março, senadora, nós abriremos, nós iniciaremos, abriremos editais das obras da cidade da senhora para a reforma, de Vitória, de São Paulo, de Minas Gerais, de Porto Alegre, de Salvador, de Fortaleza, de São Luís, Maceió, Roraima, Boa Vista e Macapá e Campo Grande. Então, ao longo, não tenho certeza, acho que não conseguiremos inaugurar mais do que uma, mas é uma prestação que eu quero fazer publicamente, porque as casas estão saindo do papel. E eu só quero dizer, para terminar, que no governo da presidenta Dilma foram criados 4,8 milhões novos empregos nos três anos de governo Dilma, com carteira assinada, sendo que destes 4,8 milhões, 2,8 milhões, 2,8 milhões foram mulheres. E aonde estão estas mulheres? No setor de serviços, na construção civil, na funilaria e nas indústrias de transformação. Então, isso é um alento muito grande para nós, tanto do ponto de vista de empregos, mais empregos no mercado de trabalho e mais mulheres empregadas com carteira assinada. E os dados do Cajepinho ontem mostraram que a geração de 268 mil, 260 mil e 800 empregos formais em fevereiro de 2004, foi a melhor taxa de emprego desde 2011. Então, o setor que mais cresceu foi serviços e, sem dúvida nenhuma, nós comemoramos isso, porque não significa para nós só retirar, além dessa importante ação da retirada da pobreza, nós agora podemos comemorar a abertura de mais de um número significativo de empregos com carteira assinada. Eu não sei se eu fui, respondi ou prestei contas a contento, mas eu estou aqui com uma equipe bastante representativa da SPM é a secretária adjunta Ângela Fontes da Sainate, a secretária adjunta do Enfrentamento à Violência Rosângela Rigo, a secretária nacional de Autonomia Econômica Tatal Godinho, a Rosa Maria, que é o cerimonial meu e minha cerimonial, e a Regina Adame, que todas vocês conhecem, que é a nossa assessora parlamentar. Eu deixei a parte da saúde, primeiro, porque é minha área, senão não paro de falar, segundo, é uma parceria enorme que nós temos com o Ministério da Saúde, bastante exitosa, e eu tenho certeza que a Cláudia fará essa apresentação muito bem e muito melhor do que eu, mas digo que a nossa parceria é muito saudável, muito boa para as mulheres e estamos, também temos dados para comemorar, não só os dados, os dados do projeto da portaria da mamografia, mas também o dado de que nos últimos 20 anos a mortalidade materna vem caindo numa curva descendente em 50% e as causas entre as causas desculpa, entre as causas que levam à morte materna que é aquela no parto de gestação hiperpédio, há o aborto provocado, mal feito, que era a terceira causa, passou para a quinta causa. Então, ainda temos esse, eu acho que é o desafio maior ao terminar aqui, que é de diminuir radicalmente essa taxa da mortalidade materna, incluindo todas as causas, mulheres, porque hoje ela está 61% em mil nascidos vivos, não é, Cláudia? E a nossa batalha é que ela caia a 35% por 35 mulheres por 100 mil nascidos vivos. Isso significa que nós temos que diminuir 16% anual até 2016, não é? Então, eu estou craque, viu, nos dados. e eu tenho certeza que nós em conjunto, se não conseguimos chegar no número próximo, nós chegaremos, mas o Brasil, e aí eu termino, não está omisso e não está fechado em copas para esta lamentável situação da mortalidade materna no nosso país. Muito obrigada, eu tenho e coloco a secretaria à disposição e, evidente, que eu saindo, eu convido a Tatal Godinho para ficar no meu lugar, para responder tudo o que for perguntado e depois eu gostaria de ver perdi totalmente a fala. Perdi a fala. as questões colocadas pela Natália e coloco, senadora, à disposição, me coloco à disposição, como sempre o fiz. Sim. não só a secretaria, mas o meu mandato de gestora nacional responsável pelas políticas públicas para as mulheres do nosso país. Muito obrigada e o meu respeito a todas que estão aqui na mesa, o meu respeito político, intelectual e pessoal. muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.